... na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, professor na Universidade Anhembi Morumbi e colaborador no Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia. Obrigada, Lucas. Obrigado. Eu tenho uma pequena apresentação, se dá para subir. Porque, apesar de eu ser mais o mestre de cerimônias aqui, eu nunca resisto a ter uma possibilidade de falar. Mal de professor. Eu vou falar sentado, eu acho. Não sei se vocês ficam um pouco mais descontraídos isso aqui. Eu organizei um evento lá na USP sobre tecnologia blockchain e políticas públicas, e a gente discutiu bastante sobre o blockchain do ponto de vista da sociedade. Então, eu trouxe aqui uma parte, que é a minha palestra, que eu fiz na abertura lá, e uma parte que é o resumo do que a gente discutiu lá, ou pelo menos uma tentativa minha de resumir tudo e encaixar em 15 minutos aqui. Então, primeiro, falando rapidinho o que é o blockchain, já teve uma explicação melhor do que eu poderia fazer do Ronan. Então, é uma técnica para a gente criar bancos de dados que são capazes de manter registros íntegros. Nos bancos de dados atuais, um SQL normal, a gente consegue ir lá e dar um update no banco e atualizar alguma coisa e mudar uma informação. O blockchain vem para tentar impedir que isso aconteça. E a aplicação que popularizou o blockchain foi o Bitcoin, ali em 2008 mesmo. Então, antes do Bitcoin, ninguém tinha ouvido falar de blockchain, apesar que o primeiro artigo sobre isso é bem mais antigo, acho que é em 1991. Então, tinha pelo menos 15 anos quando o Bitcoin surgiu. E o blockchain usa como ícone na Wikipedia dele esse símbolo. Então, ele forma ali uma cadeia. Então, a cadeia em preto ali é a cadeia principal. Então, é a cadeia aceita, a cadeia que todo mundo na rede concordou que é a válida. Então, ele cria um consenso na própria rede e esse consenso é o que vale dali para frente. Então, ele prescinde de ter qualquer instituição, qualquer poder para falar que aquela transação é válida. A rede decide quais foram as transações válidas e qual é o bloco que está correto, qual é a cadeia que está válida. Então, quando a gente vai falar sobre o que deveria estar escrito num blockchain, que é quando a gente discute as aplicações, o que vem sempre na minha cabeça é uma discussão que eu tenho há muito tempo, que é algum de vocês sabe qual é o hash? Vocês viram o que é o hash na palestra no começo. Sabe qual é o hash da Constituição Federal do Brasil? Não? Então, o que impediria alguém de mudar a Constituição Federal e vocês não ficarem sabendo? Mudar as leis do Brasil e vocês não ficarem sabendo? Nada, né? O governo, se o governo tem todo o poder sobre as leis do Brasil, onde elas estão publicadas, você tem uma cópia em casa. A gente teria uma dificuldade de como fazer isso, mas a lei válida, qual que é? É a que a gente comprou da Saraiva, é a lei correta? Então, a gente tem um ponto que a gente não tem uma certeza de qual é a lei inalterada, onde ela está, quem é a fonte. A fonte é o governo, então a gente tem que confiar no que o governo disponibilizar. E aí tem um livro do Orwell, que tem livro para criticar tudo na vida, o Orwell. Então, ele fala no livro da Revolução dos Bichos, não sei se vocês leram, se vocês não leram, leiam a Revolução dos Bichos. Quando os bichos tomam a fazenda, eles escrevem na parede sete leis, que é a constituição da comunidade deles. E, com o tempo, cada vez que os porcos, que são os animais mais inteligentes da fazenda, precisam fazer alguma coisa, eles adicionam novas informações nas leis que já existiam. E eles vão modificando cada uma das informações. Então, primeiro, a gente tinha a lei que nenhum animal pode matar outro animal e eles mudam para não pode matar sem motivos. Nenhum animal pode beber álcool, porque o fazendeiro era um alcoólatra, eles achavam isso um problema. E aí eles mudam para não pode beber álcool em excesso. E eles tinham a lei que ficou famosa, virou quase o resumo do livro, que é que todos os animais são iguais. Mais uns mais iguais que os outros. Então, eles foram modificando as leis e tudo que você tinha para contrariar eles era a memória dos outros animais. Então, era o que a gente lembrava da lei antiga. Por quê? Porque o meio onde eles escreveram as leis era alterável, podia ser mudado. Então, se esse meio pode ser mudado, o que garante? Então, eu pretendo um dia calcular o hash da Constituição e deixar disponível em algum lugar, porque aí se alguém mudar, eu saberei. Mas essa é uma possível ideia de como discutir blockchain, do ponto de vista de gerar confiança, de ter um banco de dados confiável, que não dá para mudar mais. Mas, do ponto de vista de arquitetura, ele mudou uma outra coisa. Agora a gente tem confiança descentralizada. Antes, para confiar, a gente ia sempre para um centro. A gente sempre olhava para um banco, para um cartório, para poder confiar, para ter uma informação confiável. Agora não. A gente olha para a rede, para a rede do blockchain. Então, essa mudança, o pessoal comenta que vai ser a mesma revolução que a internet teve na comunicação, é a mudança que o blockchain vai fazer para transações confiáveis. Então, o blockchain vai ser extremamente revolucionário, se vocês verem o que mudou nas comunicações. E isso apoiado pelo próprio cara que inventou a internet, como a gente conhece. Então, o Tim Berners-Lee concorda com isso. Mas, uma outra crítica, já que eu estou aqui só para começar um painel, então eu tenho o direito de fazer todos os comentários críticos e deixar as respostas para os outros. Ele falava que a ideia da internet é que ela fosse democrática, que ela fosse uma tecnologia democratizadora. Mas, hoje em dia, 96% do tráfego da internet passa por três empresas. Então, a gente popularizou as comunicações, a gente... Todo mundo faz busca... Quem é que usa tecnologias de buscador na internet para navegar pela internet que não seja o Google? Você é certeza que usa o DuckDuckGo? Mas, o Google tem praticamente um monopólio disso. Então, a gente tem uma estrutura muito mais centralizada do que era a ideia original da internet. E eu acho que a gente tem que discutir isso também do ponto de vista do blockchain. E um historiador da tecnologia, o Luiz Monfort, ele falou que sempre existiram duas tecnologias. Uma tecnologia democrática e uma tecnologia autoritária, uma tecnologia centralizadora. E isso desde sempre. Então, quando a gente está pensando no blockchain, o blockchain é uma tentativa de tornar democrática a tecnologia que a gente usava para reconhecer, para dar confiança em uma transação. Então, ele é uma tentativa de democratizar a confiança, que antes era uma coisa que estava muito de forma autoritária. O governo tinha... Os cartórios, no caso, eram quem davam as confianças, os bancos. Então, era sempre um órgão centralizado. E o blockchain vem para tentar democratizar isso. Só que a gente tem que tomar cuidado com como esse blockchain é feito para não ocorrer no caso dos buscadores, que a gente tentou democratizar a comunicação com a internet e a gente caiu que o tráfego fica inteiro no Google, no Facebook e em outras grandes empresas. Então, a internet não é tão mais democrática do que eram os meios de comunicação anteriores. Continua tendo grandes corporações. E, do ponto de vista do blockchain, como ele é uma tecnologia ainda nascente, o Estado vai ter um papel bastante importante nisso. Acho que até mais do que teve na internet. Porque o Estado pode estimular uma tecnologia, ele pode regulamentar uma tecnologia, ou ele pode até adotar, comprar uma tecnologia. E, com o blockchain, ele vai ter que fazer essas três coisas. Ele vai ter que adotar um certo estilo de blockchain, porque isso vai ser necessário para cortar custos, para economizar. Ele vai ter que estimular o uso de algum tipo de blockchain, algum tipo de tecnologia desse tipo. E ele vai regulamentar os blockchains que existem para serem usados dentro do país. Por mais que o blockchain tenha começado com uma ideia de criptoanarquismo, a gente ainda quer viver em uma sociedade que tem países e leis. Então, a gente ainda vai ter um certo regularmento desse tipo. Então, uma questão, por exemplo, sobre o blockchain, quando vocês compram alguma coisa com o bitcoin, cada transação feita no bitcoin gasta a mesma quantidade de energia elétrica que a casa de vocês durante uma semana. Então, para você pedir uma pizza e pagar com o bitcoin, você gastou 200 kWh de energia. Enquanto você pagasse no cartão do Visa, era 0.01. Então, bitcoin é uma tecnologia sustentável, do ponto de vista energético? Essa é uma discussão que quem vem lá da matemática, da ciência da computação, não vai ter essa discussão, porque a gente está preocupado com protocolo, com criptografia. Mas, quando a gente fala de sociedade discutindo bitcoin, essa é uma questão importante. poder computacional gasta energia. E gastar energia gasta dinheiro, porque a gente tem que pagar por essa energia. E aí, se a tecnologia for uma tecnologia que gasta muita energia, só poucas pessoas vão poder participar da mineração. Então, a gente vai ter, de novo, uma centralização de poder em quem pode pagar mais energia elétrica e poder de processamento. Se a gente for ver, para minerar bitcoin hoje em dia, a gente precisa de computadores que não são mais baratos. não dá para a gente usar qualquer computador para minerar. Então, existe uma tendência a centralizar o blockchain já. A tecnologia, a prova de trabalho, que é a tecnologia por trás do blockchain, o trabalho, o esforço criptográfico por trás do blockchain, ele acaba centralizando em quem tem mais poder de computação. Então, a gente está centralizando, de novo, uma tecnologia que surgiu como um conceito, o conceito mais descentralizado possível, porque ela vem de raízes anarquistas. Então, nada é mais descentralizado que o anarquismo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu levanto essas perguntas. E aí, eu vou convidar pessoas para discutir esses e outros assuntos. E eu só vou deixar uma última recomendação. Tem um artigo agora de 2017, que é se a democracia sobreviverá à internet. Então, é uma discussão que está acontecendo agora. E eu já deixo um artigo para quem quiser escrever para 2022, se a democracia sobrevive aos blockchains. Então, a gente já pode começar a escrever isso, porque vai ser uma discussão que a gente vai ter com certeza. Eu acho que eu vou convidar todo mundo do painel aqui. Então, eu vou fazer um convite, depois eu vou passando a palavra. Então, primeiro, eu queria convidar a Florencia Ferrer. Ela é graduada em Sociologia na Universidade de Buenos Aires, mestrado e doutorado em Sociologia lá na USP. Pós-doutorado em Governo Eletrônico também pela USP. E, em 2004, fundou e é diretora-presidente na FF e Estratégia Pública. A primeira empresa de consultoria no país focada em projetos de transformação em governo e inovação do setor público. é consultora em governo eletrônico da OEA desde 2005, cofundadora do projeto Compras Públicas Brasil desde 2012. Coordenou trabalhos de inovação em governo em mais de 15 estados brasileiros, em vários países da América Latina e Europa. Publicou diversos livros e artigos na sua área de atuação e, atualmente, participa do Fórum Permanente e Inovação do Setor Público da FGV. Obrigado, Florencia, por ter vindo. E eu vou convidar também o Juan, Juan Melero, que é graduando em matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP e tem um currículo mais humilde. E o Fabrício Zuardi, que é programador, blogueiro, entusiasta de software livre e tecnologias peer-to-peer. Trabalha com web e front-end há quase duas décadas. Participa de comunidades de software e culturas livres, como Onibus Hacker, OpenSanka, Bitcoin, Wikipedia, Creative Commons, GNU, Mozilla. Possui uma microempresa de tecnologia que desenvolve aplicativos web e presta consultoria profissional para criptomoedas blockchain e cultura hacker para empresas de qualquer tamanho. Então, Fabrício, vem aqui também, por favor. E eu vou passar a palavra primeiro aqui para Florencia, então a gente segue nesse sentido aqui. Boa tarde. Prazer em estar aqui com vocês e participar destes primeiros encontros para discutir blockchain. Eu acho que, como todos os que estão aqui, estamos empolgadíssimos, fascinados com os desafios que o blockchain está trazendo para a sociedade e especificamente para o setor público, que é disto que vou me referir. Um pouco a pergunta provocadora que inicia a minha apresentação é o que significa governar no século XXI? A que nós estamos referindo com isso? É muito diferente e temos diversas rupturas que estão sendo construídas a partir disto. O século XX, a gente sabe que era um século one-size-it. Era um século onde o pós-guerra, ele mostra o ciclo de ouro do capitalismo, onde a produção em massa e a produção de produtos padronizados, associados à compra de produtos produzidos por esses altos salários da indústria, geraram o que era essa idade de ouro do capitalismo e ela se vaciou em uma produção extremamente padronizada. E a gente tem aquela frase famosa do Ford que a gente tem que ter um carro, pode dar um carro de qualquer cor, desde que seja preto. E um pouco era a mesma coisa que acontecia com a roupa, com o consumo, com os serviços, com a educação, com a saúde e com a segurança pública. A gente tinha um mundo padronizado, onde basicamente não tínhamos grandes diversidades, as maiores diversidades estavam a partir do vínculo em classes sociais, mas não da personalização do consumo e dos hábitos. Esse modelo, ele entra em crise nos anos 70, definitivamente não é foco desta apresentação discutir, mas que isso que acontece nos anos 70. Tem uma grande crise de lucratividade do capitalismo como um todo. O capitalismo entra em uma crise estrutural, por quê? O modelo de produção era mão de obra intensiva, pelo tanto, a capacidade de mobilização dos trabalhadores a partir dos sindicatos organizados era enorme, pelo tanto, isso provoca espirais inflacionárias, que amarradas nos acordos que os sindicatos e os estados tinham em todos os anos do pós-guerra, leva a uma queda grande da lucratividade das grandes empresas. Como é que se recupera o capitalismo disso? Antes de entrar nisso, basicamente a gente sabe que nos anos 70, e o capitalismo do fim do século passado, ele se recupera descentralizando de uma forma muito importante a produção, levando focos produtivos para a periferia do capitalismo, onde a gente não tinha trabalhadores organizados com sindicatos, e basicamente conseguiam ter condições de maximização do que era a lucratividade. Quando a gente pensa no século XXI, o século XXI, a gente tem uma combinação importantíssima entre centralização de capital, de capital financeiro, centralização de poder, e uma descentralização da execução da produção e do risco. Então, essa é uma das estratégias que, basicamente, foi a transformação da empresa organizada verticalmente e hierarquicamente em redes de empresas, e essa é a realidade que a gente tem hoje. Onde o exemplo mais claro, McDonald's ou qualquer uma das outras que tem modelos similares, a própria Coca-Cola, onde tem uma centralização excessiva do controle, da lucratividade, da remessa de lucros, e uma descentralização do que é a produção no mundo inteiro, onde eu tenha condições mais ótimas de maximização do lucro. A gente tem um mundo onde, basicamente, conseguimos ter uma personalização do consumo, ter uma combinação entre o que é a produção em massa e o consumo personalizado. Então, a gente tem, desde a causa jeans, até o carro, até o computador, até o celular, a gente sabe que isso, a produção personalizada é só na ponta. Basicamente, tem uma combinação de grande escala e produção em massa. Então, foram formas muito mais adequadas de maximizar também a lucratividade que já foram encontradas. Então, não precisamos detalhar a quantia de plataformas colaborativas. E aqui, nós temos uma atenção e uma discussão que quem acompanha o Jeremy Rifkin, é um sociólogo americano, e ele escreveu, alguns anos atrás, um livro que se chama Custo Marginal Zero. E ele é um cara muito otimista. Ele escreveu, nos anos 90, um livro que se chamou Fim do Emprego, e, basicamente, ele questionava, digamos, e contava como se estava superando o padrão do emprego pelo padrão de trabalho, e agora ele escreve de uma forma muito otimista, dizendo que ele enxerga que essas economias colaborativas, elas, cada vez mais, vão comer a possibilidade de expansão do capitalismo, e o capitalismo vai ficar restringido a núcleos pequenos de poder, obviamente, setor financeiro, mas com economias colaborativas que têm um custo marginal próximo de zero, basicamente, isso não preciso explicar demasiado, o Uber, cada vez que você tem... Na verdade, a lógica da indústria de software é essa, você consegue ter uma margem se aproximando do zero quando você escala. Então, ele enxerga isso, e a gente vai tentar discutir aqui se este é um caminho possível, ou pode ser o contrário. A gente pode ter uma situação de uma centralização excessiva de poder ou não. O Rifkin, ele é otimista, e ele acha que a nova economia é uma economia que realmente tende a construir uma sociedade mais igualitária, etc., etc. De fato, o blockchain, ele é a tecnologia, por definição, que poderia permitir uma descentralização de poder e de construção das relações sociais. Vamos a problematizar isso um pouquinho mais para frente. Esse século XXI é um século que ele está explodindo em mobilizações sociais, exigindo novas demandas. Então, também tem aqui a reflexão do Castelos, com aquele último livro dele, Regis de Indignação e Esperança, onde ele descreve a sociedade do século XXI como uma sociedade pulverizada, exigindo um novo conjunto de demandas. Enquanto a gente está nesta sociedade do século XXI, o nosso governo continua sendo one-size. O governo, ele continua fortemente, não diga no século XX, senão no XIX. O governo, ele continua com estruturas verticais, ele continua com uma lógica hierárquica. Eu vou contar um exemplo. Esta semana, numa consultoria que a gente está dando, nós tivemos que refazer o cadastro da nossa empresa com o governo do Paraná. O governo do Paraná é um dos mais avançados em termos de tecnologia que o Brasil tem. Nós tivemos que fazer upload de aproximadamente uns 50 documentos, sendo que 100% desses documentos estão na internet. Ou seja, um deles, só para explicar o que é a lógica, onde o cidadão, ele é escravo do governo, ele funciona para ser mensageiro do governo, ele funciona para resolver os problemas do governo e não ao contrário. Um dos atestados que foram solicitados era da Secretaria de Fazenda de Paraná. que era a certidão de tributos do governo do Paraná. Para quem que entregamos? Para a Secretaria de Fazenda do Paraná. Aí, quando... E eu conheço o governo, né? Faz 20 anos que eu trabalho com isso, se pode dizer que eu realmente me considero uma especialista. Eu não conseguia entender o que eles pediam. Tinha uma coisa que, além de fazer o upload, tinha que fazer um resumo do documento que eu estava subindo, e tinha coisas, por exemplo, o CPF dos sócios, e tinha que colocar data e validade. Mas o CPF não tem data e validade, que eu saiba, né? Aí, liga para o suporte técnico. O senhor, mas qual é a data e validade do CPF? Não, não tem, não. Tá, e aí eu faço o quê? Pode colocar qualquer coisa. Mas e como é que eu saberia disso? Ah, não, não dá para saber. A senhora tem que ligar para aqui. Então, falei, então tá, o senhor não vai se incomodar de que eu continue ligando, né? E foram assim, umas aproximadamente 12 horas que demoramos em fazer, sendo que a gente conhece muito como funciona o governo. Nós não conseguíamos entender, tá? E eram 100% dos documentos estando na internet. Ou seja, é uma questão de que a gente precisa, isso não é um discurso futuro, isso é um discurso passado. A gente está falando de uma coisa óbvia, que é que se uma informação já está disponível pelo governo, ele não tem por que exigir do cidadão que entregue a mesma informação. Bom, então, esse governo one-size-it, esse é o governo que a gente tem hoje, tá? Enquanto a sociedade descolou, o cidadão tem uma experiência como consumidor completamente diferente, como cidadão, ele é obrigado a se relacionar da forma que o Estado quer e da forma que ele quer. Estas são um pouco essas redes de indignação e de esperança. E uma coisa que está muito clara é assim, nenhum gestor público, nenhum político que esteja no poder, em qualquer lugar do mundo, pode estar confortável, porque nós sabemos que o modelo de representatividade tradicional dos partidos políticos acabou. Ele está, não tem mais lógica e continuidade, nós temos cidadãos cada dia mais informados, cada dia mais mobilizados, exigindo não só participar plebiscitariamente de uma eleição cada quatro anos, e se participar de como se constrói a democracia. Então, quando a gente olha isso, e nós vemos processos como de ocupar Wall Street, onde tínhamos a sociedade em Nova York, em Wall Street, mobilizada, dizendo assim, eu não sou parte desse 1% que está no poder. E o próprio Obama teve que falar, eu também sou parte desse 99%, e realmente acredito nele, ele também era parte desse 99%. Essa sociedade, uma sociedade que já não acompanha mais essas demandas padronizadas do Estado. O Estado oferecia, basicamente, no século XIX, no século XX, educação, saúde e segurança pública. Hoje a sociedade exige hospitais veterinários, não só hospitais para humanos. No Brasil, a crise nos faz sair um pouquinho disso, a gente não está falando, nós estamos num período, nós não podemos olhar o mundo em relação ao que acontece com a gente, porque nós temos a pior crise, e nós não temos precedentes históricos. A crise que já está vivendo, nem no Brasil, nem no resto do mundo. Não tem nenhum outro país que passou por uma queda tão sustentada do PIB durante tantos anos que não fosse numa guerra mundial. Então, não tem precedentes. Se você esquece, vamos pensar o resto do mundo, no resto do mundo, um candidato a presidente que não tem na campanha hospital veterinário nem não ganha eleição. Não é só isso. A gente pensa no que é uma sociedade mobilizada, a igualdade de gêneros, e quando a gente pensa de que antes, o casamento gay, por exemplo, ele traz uma série de novas despesas para o governo, porque hoje você não só cobre com pensões e com seguros aos heterossexuais, senão que cobre a todo mundo. Então, cada vez mais é uma sociedade que exige muito mais do governo, exige mais direitos. Não temos mais Estado de direito no singular, temos Estado de direitos no plural, e aí esse Estado precisa cada vez mais aprender a gastar para poder fazer mais com menos. E basicamente, a gente tem a imagem de baixo, é claro que é a grande tendência que é, Islândia foi o primeiro país no mundo a ter uma discussão em crowdsourcing da Constituição. Tudo bem que a gente é Islândia, tem 200 mil habitantes de classe A, 60% já escreveu um livro. Então, é uma ilha, mas a Inglaterra, que é uma democracia de massa, 40 milhões de habitantes, está fazendo crowdsourcing para discutir a Constituição, cuja última versão foi de 1230. Então, a gente está iniciando um processo onde o cidadão está discutindo também como é que se constrói o conjunto da regulamentação. Então, quando a gente, vamos aqui, estou chegando no blockchain, e aí vou passar um pouco a palavra para o Juan para entrar mais tecnicamente no blockchain, quando a gente está falando dos desafios e aqui quero me focar aonde que eu acho, porque realmente concordo com uma das apresentações iniciais, aparece uma nova tecnologia e parece que vai resolver todos os problemas da humanidade. A partir de agora, gente, não temos mais problema porque o blockchain veio para resolver. Não, definitivamente não. O blockchain vai nos ajudar em uma série de coisas, muito importantes, não em todas. Onde que eu enxerro que vai ser a maior quantidade de impactos? Basicamente, em todas as estruturas de transações do governo. As estruturas, o governo tem custos de transação elevadíssimos, onde basicamente se provocam atritos, esse exemplo que eu dava aí do cadastro do Paraná, que é um dos melhores que tem o país, tá, gente? Tem outros que ainda tem que levar em papel e eletrônico, e várias vezes em papel e por cartório, etc, etc. Pelo menos aqui isso foi eletrônico. Então, quando a gente olha esse custo, a OCDE, o BID, o Banco Mulher, está fazendo um esforço para mensurar qual é o custo de transação de relação do cidadão e os governos. A conta que se chega na Comunidade Europeia é que basicamente se joga no lixo 5% do PIB nas transações entre o cidadão e o governo. Nos estudos, e aí, quem se interessa, eu tenho alguns livros publicados e vários artigos sobre isso, eu estudei durante muitos anos os custos de transação do cidadão com o governo, basicamente se trata disto. Na minha conta, aqui no Brasil, nós temos um número maior. Por quê? Porque nós temos uma coisa que somente o que herdamos de Portugal temos, que se chama cartório. O cartório, ele duplica o custo do Estado, porque eu tenho, além do custo do Estado, eu tenho o custo do cartório, que é uma coisa surreal que quem conhece outros países ou é cidadão de outros países é surreal. A história do cartório é superar qualquer possibilidade de imaginação científica, ficcional, etc. Eu não sei como é que alguém inventou isso e continua no século XXI mantendo uma coisa como essa. Que, não sei se vocês sabem, o cartório, nós estamos pagando 27% de imposto de renda, porque é pessoa física. Isso é uma coisa, por que é tão caro o cartório? Porque além de ter o custo de operação do cartório, que é uma PJ, o dono do cartório ele paga 27% de tudo que arrecada como imposto de renda. Nós pagamos. Nós pagamos. É isso, é a sociedade que paga como um todo. Então, quando nós olhamos esses custos de transação, não há como melhorar como país, não há como sair da crise se a gente não corta na carne os custos de transação da relação do governo e as empresas e o governo cidadão. Então, essa estrutura engessada e burocrática, por que o blockchain pode ser um potencial revolucionário e disruptivo? Porque como funciona hoje esse sistema de Paraná que eu contei para vocês, se eu quero modernizar? Alguém lúcido tem que pensar, gente, esse sistema ficou obsoleto. Ah, tem que rodar em Mozilla versão não sei quanto, não pode ser em qualquer coisa, só pode um. Então, o cidadão também tem que baixar o bendito da história e tem que usar aquela história. Alguma alma iluminada vai dizer, vamos mudar o sistema. Aí vem seis meses de discussão. Quantos de aqui são funcionários públicos? Vocês sabem que eu tenho raça. São seis meses, no mínimo, estou sendo otimista, para discutir, gente, qual é o novo sistema que queremos? Qual é a linguagem? Peripi, papapá. Faz o termo a referência, vai para a licitação. Nove meses de licitação. Um ano depois, as empresas brigando, não sei o que, quem perdeu, entra com a ação, peripi, papapá. Conclusão, três anos depois, a gente tem o novo sistema. Desde a ideia, até que a história, até que uma empresa galha, passam três anos. Sabe quantas evoluções tecnológicas, e depois a empresa tem que ser contratada e implementar. Ou seja, você está falando de um mandato, no mínimo, quatro anos. Em quatro anos, já mudou, já mudou completamente o que você precisava em termos de tecnologia. Por que eu acho que o blockchain pode ser disruptivo? Porque vai ser muito difícil implementar. Só que quando eu implemento, eu resolvo vários problemas ao mesmo tempo. Eu resolvo ter uma base de dados distribuída, eu elimino a necessidade dos controles desnecessários que o governo tem. o governo hoje, a sociedade brasileira, acha que tem falta de controle e aí cobra esse seu controle. Cinco minutos. Ui! E nem as conclusões. Eu cheguei. Eu vou ter que passar rapidamente para a parte do Juan e depois entrar nas conclusões. Bom, como veem, estou empolgada. Não consegui nem começar. Tá. Tá. Como é que funciona isso aqui? Tá. Dados. Ok. Então, eu vou tentar acelerar um pouco, mas, basicamente, antes de falar por que o blockchain pode resolver os problemas que a gente tem no governo, a gente tem que falar sobre o que a gente espera do governo hoje, o que a gente espera do Estado. Tendo em vista toda aquela problematização, o que a gente vê, basicamente, eu consegui reduzir isso aqui a dois critérios. Eu diria que o Estado, hoje, ele precisa ser distribuído e auditável. O que significa isso? Em primeiro lugar, ele tem que ser distribuído, porque as demandas que existem hoje na sociedade, elas são distribuídas. Elas não são homogêneas. Cada localidade, especialmente num país continental como o Brasil, cada lugar tem as suas demandas específicas, cada cidadão tem as suas demandas específicas, e não dá para fazer tudo de maneira centralizada. Então, os gestores precisam ter autonomia na ponta para poder tomar decisões e fazer esse tipo de coisa. mas descentralização sem organização é caos. Não é um país. Então, a gente precisa dessa segunda característica aqui, que é que o Estado tem que ser auditável. O que significa que não basta ser descentralizado, a gente precisa ser capaz de controlar o que está acontecendo nas pontas. Ou seja, quem toma uma decisão lá no interior do Acre, no município do interior do Acre, digamos, isso tem que ser controlado. A pessoa não pode fazer o que ela quiser, porque o Estado usa dinheiro público e ele toma decisões em nome da sociedade. Então, a sociedade tem direito de olhar para o que o Estado está fazendo. Então, ser auditável significa, em primeiro lugar, que os dados têm que ser usáveis. Eu não sei se vocês já tentaram achar dados públicos de tipo, gastos de qualquer coisa, ou qualquer dado público, basicamente. Existe a lei de acesso à informação e tudo isso, mas, e ela diz que os dados têm que ser legíveis, etc., mas é um caos completo. Você não sabe nunca onde você vai encontrar que dado, então, eu não classificaria isso como usável. Ser usável significa que os dados estão consolidados, que eu posso entrar e achar o dado que eu quero, num formato legível. Certo? Então, não adianta estar tudo espalhado, cada Estado tem a sua base de dados, cada Secretaria tem a sua base de dados, isso não funciona. Então, blockchain é um candidato para resolver isso, porque blockchain tem um formato homogêneo para armazenamento de dados. Em segundo lugar, o Estado tem que ser em tempo real. A geração de informações tem que ser em tempo real, porque, do jeito que a gente faz hoje, especificamente em contabilidade, você tem um período contábil, nesse período contábil, cada unidade contábil, não sei exatamente, se tem uns técnicos, mas vai gerando dados sobre as transações, as compras que faz, todo esse tipo de coisa. No final do período contábil, trata esses dados e publica para serem aprovados. Certo? Então, tem esse período de tratamento. Primeiro que você consegue mascarar as coisas que você veja errado. Isso é ruim. Você não deve confiar que a pessoa a ser controlada gere os dados que estão sendo usados para controlar ela. Em segundo lugar, depois que você já achou o erro, porque ele foi bem mascarado, mesmo que você ache, já se passou muito tempo. Não tem mais como corrigir, já era. Os dados têm que ser gerados em tempo real, para que a gente possa verificar agora o que o governo está fazendo agora. registros imutáveis. Bem óbvio, se eu posso voltar e mudar o registro, ele não representa a realidade, então ele é inútil. E essas três características levam à possibilidade de um controle social ágil, que é a sociedade estar em tempo real auditando o governo. Bom, blockchain é um bom candidato para isso, porque é uma estrutura, como já foi dito aqui, é distribuída, ela é usável, quer dizer, você pode acessar os dados a todo momento, eles estão no formato homogêneo ou padronizado, é imutável e é em tempo real. E, correndo o risco de me repetir, eu queria falar um pouco sobre como funciona blockchain em algumas coisas mais específicas, porque eu acho que isso ensina algumas lições para a gente. Então, não vou repetir o que se falou. Basicamente, foi criado ou foi primeira vez tornado conhecido no caso de Bitcoin, mas pode ser usado para outras coisas, como já deve ter ficado claro até agora. A ideia principal, usando o exemplo de Bitcoin, como é que funciona o sistema financeiro hoje de maneira absurdamente simplificada? Se você quer fazer uma transação para outra pessoa, basicamente, você é essa pessoa aqui, você que for mandar dinheiro para essa pessoa aqui. Você vai entrar em contato com o seu banco, que mantém o registro de todas as contas e transações, vai falar, oi, eu quero mandar dinheiro para aquela pessoa. O cara vai autorizar, fala, bom, deixa eu ver, tudo isso são computadores, não imagine que eu estou falando por telefone e tal, é pela internet, mas basicamente o banco vai falar, essa pessoa é realmente quem ela diz que é, vou fazer a transação e atualiza esse registro. O que acontece se eu quiser eliminar esse intermediário que gera atrito, que gera complicações no sistema, basicamente eu vou fazer com que cada pessoa tenha um registro de todas as contas. O que parece meio irracional, mas pode ser feito com blockchain. Para que isso funcione, eu preciso que todas as pessoas estejam em contato. E se alguém quiser mandar alguma informação, por exemplo, quero fazer uma transação para o fulano, esse fulano quer fazer uma transação para um outro, ele vai avisar os seus vizinhos, que por sua vez avisam os seus vizinhos, que avisam os seus vizinhos, até que todo mundo sabe dessa transação. Mas esse modelo ingênuo, ele leva a vários problemas. Como, por exemplo, esse cara aqui poderia decidir mandar uma mensagem diferente para cada vizinho dele. E aí, como é que as pessoas concordam? Como é que elas sabem qual é a transação válida? Isso, o que eu estou falando, é a exigência de que a gente precisa de um mecanismo de consenso. E consenso em blockchain é atingido através de dois mecanismos. O primeiro é a ideia de blocos, daí que vem blockchain. E a segunda é esse mecanismo chamado proof of something. Os termos, na verdade, não é proof of something. Ninguém nunca usou esse termo. Mas existem vários mecanismos possíveis. O clássico de Bitcoin é chamado proof of work. Mas a ideia, bom, eu preciso... Hã? É? Eu achava que era proof of... Ah, tá ok. Bom, eu preciso um pouco falar sobre hashes, mas como já falaram aqui, basicamente vocês precisam saber que mudanças na entrada de uma função hash geram mudanças grandes na saída. Olha esses dois exemplos aqui. Eles geram saídas completamente diferentes para quem consegue enxergar essa tela. E uma coisa importante é que as funções hash são praticamente reversíveis. Quer dizer que dada a saída de uma função hash, você não consegue achar o que gerou ela. Você consegue, chutando. E isso demora muito tempo. Daí que vem a segurança. Isso aqui é uma função unidirecional. Daí que vem a segurança criptográfica do blockchain. Então, como é que funciona um bloco? Como já falaram antes, o bloco tem uma referência do bloco anterior. O que significa? Isso implica que se eu modificar um bloco, ele não permanece válido. Ele não é válido. Ele só vai ser válido se eu conseguir alterar todos os blocos subsequentes. Ok? Entendem por quê? Porque se eu mudar esse bloco, vai mudar a hash desse bloco. O que muda é este bloco, muda a hash do seguinte, etc. Bom, Proof of something. A ideia é associar a um dado um gasto de recurso. E isso é muito bacana. Você pensa, por que tem que associar o recurso? Por que eu tenho que gastar esse recurso para gerar esse dado? Porque sim. Porque todo mundo concordou que sim e é isso que garante que o protocolo seja seguro. Então, vocês podem ver, tem uma tabela aqui que compara alguns desses algoritmos. Proof of work, que é o clássico, ele, o recurso a ser gasto é tempo computacional. E o algoritmo se chama proof of work porque você precisa providenciar uma prova de que você gastou tempo computacional para poder garantir que o dado que você gerou é verdadeiro. Existem outros algoritmos, como, por exemplo, proof of burn, que basicamente você tem que gastar moedas para provar que o seu dado é válido. Eu recomendo que vocês pesquisem depois porque é muito interessante a dualidade desses dois algoritmos. Mas esses dois, esses algoritmos aqui e outros ainda, eles são uma boa alternativa do proof of work. O que foi falado antes que o gasto energético de Bitcoin é muito grande é verdade, mas a gente consegue remediar isso usando outros algoritmos. A gente consegue achar outros algoritmos que tem gastos energéticos menores. Isso dá para arrumar. Olha, isso aqui é como criado um bloco novo na rede. Então, tem aquela rede onde está rolando todas as transações e basicamente eu quero fazer uma nova transação. Eu vou assinar essa transação com uma assinatura eletrônica, etc., mas eu mando essa transação para a rede. E na rede existe um grupo de pessoas chamado mineradores, que são pessoas que estão trabalhando para validar os dados. Esses mineradores, eles coletam os dados que eles querem registrar em um bloco. esse bloco, o minerador gasta recurso, tempo computacional, moedas, espaço de armazenamento no HD dele, não importa. O que importa é que ele gasta esse recurso e gera uma prova de que ele gastou esse recurso e coloca isso no bloco. Quando esse minerador consegue validar o bloco dele, ele publica. E aí todo mundo vai reconhecer, olha, esse bloco é válido, porque o cara provou que gastou recurso para poder gerar esse bloco. E isso aqui é importante. Os outros mineradores, eles expressam a validação desse bloco, eles falam, eu reconheço esse bloco como válido trabalhando no próximo bloco dessa sequência. Quer dizer, trabalhando em um bloco que tenha hash deste bloco anterior e não de outro. Vocês lembram daquela imagem que você tem várias bifurcações na rede? Existe a convenção de que a rede sempre trabalha no bloco, na cadeia mais longa. E por que isso é importante? Porque, olha só, isso aqui é uma blockchain e todo mundo está aqui deste lado trabalhando neste bloco aqui. Então, todo mundo reconhece este bloco como válido e trabalha no próximo bloco dessa sequência. Tem um cara, um intencionado que quer modificar o registro. Então, ele vai no passado e ele quer modificar o registro que está neste bloco aqui. Como é que ele vai fazer? Bom, ele vai criar um novo candidato a bloco que tem uma referência a este bloco aqui e ele vai gastar recurso para tentar validar esse bloco. Qual o problema? Todo o resto da rede está trabalhando aqui. Então, esse cara, se quiser validar este bloco e conseguir alcançar a rede, ele vai precisar ter mais recursos do que o resto da rede combinado. É daí que vem aquela frase de que você precisa ter mais 51% do poder computacional para conseguir validar. É daí que está vindo. Se o resto está trabalhando aqui, só você está trabalhando aqui, você nunca vai conseguir alcançar o resto da rede. E é isso que é interessante. É um algoritmo muito elegante. Simplesmente a ideia de que você associa artificialmente o gasto de um recurso com a validação de um dado, basicamente você conseguiu criar um sistema seguro. E aí, acho que a lição que a gente tem que aprender do blockchain e aplicar em outros lugares é essa aqui. Eu falei que são gastos recursos, mas essa quantidade é ajustada com o tempo. No caso de Bitcoin, tecnicamente falando, você ajusta o número de zeros a ser gerado no começo de uma hash. Mas não importa. O ponto é que você consegue ajustar a quantidade de recursos gastos para validar um dado. E por que isso é bacana? Porque você consegue mudar isso de maneira que sempre seja mais caro fraudar o sistema do que trabalhar a favor dele. Então quando a gente fala de corrupção no governo, é porque a gente não tem um sistema de incentivos que funciona. Basicamente, é mais lucrativo para um político corrupto ser corrupto do que trabalhar a favor do sistema. Esse é o grande problema do sistema, da maneira como a gente tem incentivos errados. Se a gente tivesse os incentivos certos, de maneira que fosse mais fácil, mais lucrativo, trabalhar a favor da sociedade, todo mundo trabalharia a favor da sociedade. Bom, já caminhando para o encerramento, vocês viram que a gente tem que correr aqui. Então, algumas só ideias de quais são as rupturas que a gente enxerga como possíveis. Assim como a internet criou uma estrada pública de dados, então quando a gente lembra, os mais antigos aqui, lembramos de que antes da internet tinha vida também. e a gente tinha conexão entre os computadores, só que era rede física. Então, o Carrefour se comunicava entre si com rede física, colocava rede física. Era caríssimo. Quando surge a internet, a grande ruptura que ele provoca é que ele permite ganhos exponenciais de troca de informações usando uma estrada pública. A mesma coisa, o blockchain nos permite uma troca de valores. Ele cria uma infraestrutura que permite circular valores, não agora só informações, de uma forma, utilizando uma rede pública. hoje eu tenho que utilizar e crio canais privados, agora eu tenho a possibilidade de tornar isto exponencial. E isto provoca uma série de rupturas possíveis, de incluir, por exemplo, as pessoas que não estão bancarizadas numa economia que é muito mais barata e muito mais simples para transacionar valores. Por outro lado, assim como o governo eletrônico ele reduziu o custo de transação, e eu tive que pular o slide aí, mas basicamente, só para vocês terem uma ideia, em um dos análises de custos de transação que a gente fez, um processo de compras, um processo simples de compras do governo, o gasto que lhe representa, a carga burocrática, transformando isso em valor monetário, nós estamos falando de no mínimo 10, 15 mil reais por cada processo. O que é isto? Desde que uma requisição é gerada no sistema, aquele ano, ano e meio de trabalho que eu contava, isso se transforma em um gasto, é um custo oculto, mas esse é o custo de transação. E é a mesma coisa quanto o cidadão gasta. Então eu fiz uma série de trabalhos na época que o Daniel Enenberg estava no Poupa Tempo e a gente mostrava o custo de transação antes do Poupa Tempo e depois do Poupa Tempo. Quanto economizamos somente por otimizar o sistema. Assim como o governo eletrônico permitiu reduzir o custo de transação de uma forma drástica, a blockchain permite quebrar a coluna vertebral dos custos de transação e eliminar uma série de intermediários. Como funciona o controle do governo hoje? Como funcionava na colônia? Nós tínhamos, temos o controle interno, temos o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Estado é a coisa mais irracional possível, porque basicamente os conselheiros são ex-secretários de Estado que controlam as secretárias de Estado. Ou seja, é completamente impossível que aquilo funcione. E um pouco o que o Juan falava, a contabilidade, uma contabilidade que tem no mínimo 500 anos e basicamente é uma contabilidade que ela é fraudável por definição, porque o agente primário gera informação sobre ele mesmo. Então, aqui, quem é empresário me diga assim como é que avalia o custo da marca de sua empresa e como lança no balanço? Como danagá, como danate. Basicamente, disso se trata qual é o, como é que se manipula nativos e passivos, qualquer um sabe como se manipula nativos e passivos. Não precisa dizer mais, tá? A Petrobras, ela foi auditada por uma grande empresa de consultoria, tá? De auditoria, assim como todas as grandes empresas, assim como a Enron, assim como todas elas. Então, o problema não são as empresas de auditoria, é o sistema de auditoria que ele audita simplesmente procedimentos, pelo tanto, isso e nada dá quase a mesma coisa, tá? Eu particularmente acho que se a gente eliminasse o controle que tem hoje no governo, a gente não perderia nada, porque a corrupção ela continua acontecendo embaixo do nariz. Não tem absolutamente nada a ver com os processos que se controlam e a mesma coisa acontece com as auditorias das multinacionais. Não servem para nada, porque as fraudes continuam acontecendo e a manipulação de valores continua acontecendo. Por outro lado, a interoperabilidade, que é uma discussão antiga, usando o blockchain, eu conseguiria resolver também basicamente uma boa parte dos problemas de interoperabilidade. Por isso que eu dizia que o desafio, se a gente migra para o blockchain, vai ser difícil, mas a gente resolve muitos problemas ao mesmo tempo, tá? Nós conseguimos uma base de duas distribuídas, nós conseguimos interoperabilidade pela essência, nós conseguimos reduzir o custo de transação de uma forma brutal. Permite criar, tem uma discussão no governo que se chama a implementação da Neve Caspi, a nova contraria pública, que de nova não tem nada, porque tem 10 anos que estamos discutindo isso. Então, basicamente, cada governo tenta migrar para a nova contabilidade. Se eu utilizo a blockchain, eu já resolvo o problema da contabilidade, porque a blockchain, ela me permite ter um livro ou a razão auditável de forma permanente a tempo real, então eu consigo resolver não só uma nova contabilidade, como elimino a necessidade de controle posterior, porque eu crio mecanismos de controle no mesmo momento que o dado é feito. Então, com um movimento, eu resolvo várias coisas. Por outro lado, esse livro ou a razão mundial, que é uma coisa de que, obviamente, as empresas não vão fazer, o setor privado não vai fazer, porque, basicamente, nenhuma está interessada em declarar exatamente qual é o seu passivo e ativo, porque isso é parte da estratégia empresarial. Nenhuma empresa vai ser tão ingênua de comunicar isto para as outras, porque sua estratégia de crescimento se trata de fraudar as informações contábeis. Disso se trata o capitalismo contemporâneo, basicamente. Então, é impensável que uma corporação coloque a sua contabilidade em um livro ou a razão mundial. Mas as empresas públicas são obrigadas a ter os dados. Pelo tanto, eu posso obrigar as empresas públicas e o governo a ter um livro ou a razão aberto, auditável, em tempo real. Isso eu posso fazer. Por outro lado, uma coisa interessantíssima da blockchain, que ela tem toda uma discussão de se as tecnologias desempregam, geram mais emprego ou desemprego. A blockchain, ela corta no núcleo, no centro, não na ponta. Pelo tanto, tem um potencial de geração de emprego revolucionário a respeito de qualquer outra ruptura tecnológica. Ela corta o intermediário, mas não corta o minerador. Ela precisa de mais gente na ponta trabalhando. Pelo tanto, ele tem um potencial disruptivo também muito grande. E um pouco isso, de que mais de um problema, resolve mais de um problema com a mesma solução. Quais são os perigos? Bom, veja, quem, eu trabalho com o governo faz tempo, nada me surpreende o governo, o governo é capaz de descaracterizar e de corromper na essência qualquer coisa. Então, basicamente, o governo, é possível, a gente começar a inventar uma coisa que distorça a base e a essência do blockchain, isso é possível. Assim como o capital financeiro também pode fazer a mesma coisa. Ou seja, a gente pode ter um modelo disruptivo, descentralizado, distribuído, ou pode ter, nós podemos ter uma inversão do panóptico ou um panóptico mesmo. A gente pode ter uma concentração de poder tal. E aí, claro, tem discussões, eu vivo discutindo com o Juan isso, que é impossível, etc. Eu acho que essa história do aumento do poder computacional, obviamente, o sistema financeiro é o principal candidato a concentrar o poder computacional e eu não sei, não consigo ver como é que ele não conseguiria realmente distorcer qualquer coisa. E o governo também. Então, tem uma possibilidade aí real. Outra coisa, importante, que isso serve para qualquer inovação tecnológica, se não houver apropriação social do ganho de eficiência dessa tecnologia, se pode reverter num próximo mandato. Então, a gente precisa garantir que a sociedade se apropie desse ganho e que seja social e não só de um grupo. Por outro lado, concordo, nessa história do consumo de energia, a gente tem um grande, assim, pode ser resolvido, pode não ser resolvido e, de fato, isso, num momento como este, é um tema crítico. Só para encerrar, queria trazer esta reflexão de Norbert Elias, do livro Procedor da Civilização. Períodos de transição oferecem uma ocasião especial para a reflexão. As antigas pautas são parcialmente inadequadas e ainda não existem pautas sólidas novas. Eu acho que este é o momento que a gente está vivendo. Deixo aqui em nossos contatos. Alô? Boa tarde. Eu vou precisar da ajuda do meu amigo ali no... Opa! Deu spoiler da apresentação. Tudo bem. Como que eu vou fazer isso aqui? Mãe esquerda. Tá. Eu... Tá. Beleza. Sou destro. Seguinte, meu nome é Fabrício. Eu vim aqui representando o Anibus Hacker, que é um grupo de pessoas que se organiza principalmente pela rede, pela internet, onde todo mundo conversa todo dia no Telegram. E é um grupo que nasceu da internet também, a partir de uma lista de discussão que chama Transparência Hacker. E... Eu vou meio que descrever aqui como que vai funcionar essa apresentação. Meu amigo ali do slide, ele tem o poder de passar entre três colunas. Vai para a esquerda aí. Mais uma? Mais uma. Que são tipo os três eixos principais que eu resolvi falar nessa apresentação. Obrigado. Pode deixar no Anibus Hacker, que é do que eu estou falando. Então, para lá. Isso. E aí, aqui na minha mão, eu tenho o poder de ir para cima e para baixo. Legal. Uma apresentação bidimensional aqui. Beleza. Então, aqui estão... Vocês estão me ouvindo? Esse microfone está estranho. Tá. Aqui estão os contatos do Anibus Hacker. Eu vou falar um pouquinho. O tempo é curto. Então, vamos lá. Nasceu em junho de 2011. Aí, depois vocês vão ver mais ou menos como isso se relaciona com as outras duas colunas lá. Já falei isso aqui. Foi um dos primeiros projetos de crowdfunding que arrecadou uma quantia razoável de dinheiro no Catarse. Catarse ainda em 2011 era um site que estava começando e tal. A gente, nessa lista, resolveu que queria ter um ônibus e a gente usou esse negócio até então que era uma novidade, que era o crowdfunding para conseguir arrecadar dinheiro. Conseguimos 60 mil e essa parte é importante. 500 pessoas doaram. Então, tipo, a gente estava se organizando numa lista de discussão que tinha bastante pessoas, tipo, umas mil pessoas e tal. Então, não era, tipo, um negócio que a gente conseguiria fazer ao vivo. Aqui não tem mil pessoas, aqui não tem 500 pessoas. Enfim, em dois meses durou a campanha e a gente arrecadou isso aí. Beleza, ônibus hacker. O propósito do ônibus é difundir informação, conhecimento, autonomia e esses são os temas que a gente gosta de trabalhar são as afinidades que a gente tem uns com os outros lá. Normalmente, em torno de autonomia, liberdade, software livre, tecnologia, jogos, cultura, cultura hacker, arte e desobediência. Então, vamos lá. Como que funciona o nosso projeto? A gente faz o que a gente chama de invasões, que é viajar com o ônibus, que é tipo um laboratório e é muito legal eu estar falando dele aqui nesse laboratório de mobilidade, que é um negócio que é meio casa, eu acho, não sei. Então, antes de acontecer uma viagem, uma invasão, a gente faz uma chamada aberta, a gente publica tipo um Google Forms, fala quem quer viajar com a gente dessa vez, a viagem vai ser dia tal, vai ser na cidade tal, vai durar tantos dias. E aí a pessoa preenche esse form, fala o que ela pode dividir com os outros nessa viagem, fala, eu vou ensinar Karatê, eu vou, sei lá, eu vou falar sobre, sei lá, um filósofo qualquer, Etienne de Boita, eu vou ensinar a usar Bitcoin, eu vou, sei lá, falar sobre contabilidade, falar sobre ineficiência do governo, qualquer coisa do tipo. E aí a gente viaja, normalmente o lugar que convida a gente paga alguns custos, né, e o ônibus é velho, é um, é um Mercedes O371 de 89, usado, quebra, a gente já gastou muito dinheiro com ele, continua gastando, ele, só dá problema. E esse é o nosso modelo de governabilidade, é um modelo caótico, pouco sustentável, mas, por algum milagre, esse projeto está vivo há seis anos, e agora a gente está contando com o Lean de Effect para viver mais seis anos, não sei se vocês conhecem o Taleb, enfim, não há motivo dessa palestra hoje. Outras oficinas que a gente leva aqui, algumas das coisas que já passaram pelo ônibus, lockpicking, lockpicking é tipo como abricadeado, e é quase toda vez tem essa oficina, e é incrível, e eu acho que ela tem a cara do ônibus hacker, que é tipo, o ônibus para numa cidade, e isso é disrupção, o ônibus para numa cidade, e sai ensinando crianças a brincadeada. Tipo, o pessoal fala, os títulos bonitos desses eventos são tecnologias disruptivas, inovação disruptiva, e é claro que eles estão se referindo àquele artigo de 95 do Clay e Christensen sobre inovação disruptiva, e é mais no sentido de como uma inovação come outra empresa e tal, do que no sentido de uma coisa ruim e tal, mas disrupção é uma coisa ruim, tipo, quando, vocês são todos jovens aqui, mas quando a Zélia Cardoso congela a poupança de uma boa parte do Brasil, isso é disrupção, e é o tipo de inovação que a gente não quer, tipo, ah, beleza, que inovação é essa? Rádio pirata, cinema, tudo bem, uma vez de papelão, esse é meio que o lema do nosso ônibus, erro, 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 teimosia e falta de noção, então, estejam apresentados, esse é o Amos Hacker. A segunda coluna que eu queria falar, e agora, aí entra no, falar sobre alguma coisa que é realmente, é, eu acho que casa, eu sou muito fã do Nick Zabo, tem gente que diz que ele é a Satoshi, não sei, a grande força do Bitcoin é a Satoshi ser uma pessoa, um grupo de pessoas anônimas, porque, como disse os nossos colegas aqui, isso aqui, o Bitcoin nasceu num ambiente de cripto-anarquistas, de anarco-capitalistas, cypherpunks, chame do que quiser, que, esses caras, eles prezam muito pelo anonimato, pelo pseudo-anonimato, e, e pelo, é, eles refutam argumentos de autoridade, então, quando todo mundo aqui, antes de falar, o cara lê um pouquinho o currículo, e aí depois, né, tipo, o meu currículo, ou o do Bruno, é Bruno? Juan? não importa, né, tipo, a ideia que a gente está passando aqui é o que importa, e não quem está passando, né, então, eu vim aqui também como representante do Nick Zabo, porque ele é muito mais inteligente que eu, e eu não saberia o que escrever numa, numa apresentação, então, eu vou simplesmente repassar as ideias do Nick Zabo, e eu espero que vocês não me chamem de charlatão por isso, é, vocês vieram aqui para ouvir o Fabrício, mas o Fabrício não tem muita coisa para falar, então, vamos ouvir o Nick Zabo, tudo bem, aí ele tem esse conceito que se aplica a algumas das coisas que eu falei, que é o de social scalability, eu não sei como traduzir, se seria escalabilidade social, alguma coisa, talvez pode passar a impressão de que, sei lá, isso é ascensão social, mas a escalabilidade aqui tem a ver com a capacidade de crescer, né, então, cadê, aqui, ah, está dando certo aqui, eu não vou precisar tanto da ajuda no negócio das colunas, porque eu estou indo meio que na ordem, tudo bem, esse para mim é o texto mais importante que saiu nesse ano de 2017, e o blog do Nick Zabo é tipo uma das fontes mais relevantes de estudos e de coisas dessa área que existe, então, se alguém ainda não conhece o Nick Zabo, não segue ele, não leu o blog dele, esse cara, ele é tipo um acadêmico, ele estuda essas coisas, ele publica e tudo mais, e no blog dele, em fevereiro, foi fevereiro, ele soltou esse artigo que chama Money, Blockchain, and Social Scalability, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui. Então, ele fala aqui que isso é sobre a escalabilidade de instituições sociais, o nosso grupo do Onibus Hacker é uma dessas instituições, sei lá, qualquer outro grupo de pessoas afins na internet é uma instituição, ele até depois a parte é tipo Relationship é um Shared Endeavor, né, já volto, só um minuto, onde múltiplas pessoas participam, tipo, um casamento, uma instituição, e coisas do tipo. Beleza. Então, o que é aqui a definição que ele dá nesse texto? E essa parte do Cochetes é o que é uma instituição, que é o negócio que falei lá embaixo. social escalability is the ability of an institution to overcome shortcomings in human minds. Então, o nosso cérebro é limitado, então, uma instituição que é escalável, ela consegue transpassar essas limitações da mente humana. Ending the motivation constraints as aspectos said institution that limits who or how many can successfully participate. Então, esse termo de escalabilidade social é o quanto dá pra crescer e continuar se governando. Então, no começo eu falei que o ônibus nasceu da lista de transparência hackers, hackers que tinha mil pessoas e a gente arranjou dinheiro passando o chapéu pra 500 pessoas isso, eu vou falar aqui embaixo, depois eu volto, é maior do que o Dunbar Number, não sei se vocês conhecem esse número, esse número é 150, certo? Esse antropólogo Robin Dunbar, ele foi, eu acho que talvez o primeiro que correlacionou o tamanho, ele fez uma pesquisa com primatas, estudou lá e conseguiu achar uma correlação entre o tamanho do pré-frontal córtex, neofrontal córtex, não sei direito, o tamanho do cérebro com a média de grupos em que eles formavam. Então, quanto maior era esse fórtex pré-frontal, a região que tinha esse grupo de pessoas era maior. Então, esse é o Dunbar Number e o que que isso significa? Que o meu cérebro aguenta que eu mantenha relação com até mais ou menos 150 pessoas. Depois disso começa a ter problema, então, tipo, manter relação com uma pessoa, um casamento já é difícil e aí depois você tem lá o seu círculo mais fechado de amigos que deve ter aí umas, sei lá, cinco pessoas, no meu caso três, sei lá, e aí depois você tem, sei lá, o pessoal do seu trabalho, não sei o que, só que esse número, sem o auxílio da tecnologia, não sobe muito mais do que 150. Pelo menos foi isso que eu entendi do coisa. E aí chega a internet. A internet é uma tecnologia que ajuda a gente conseguir social escalabilidade em instituições, em grupos e coisas do tipo. E ela foi muito boa, aqui, o Nick Zabo fala que matchmaking, então, o negócio de você conectar pontas, conectar pessoas, é talvez a melhor característica, é o que a internet faz de melhor. Então, matchmaking is probably the kind of social escalability at which the internet has most excelled. E aí, falando de social escalability, de tecnologias que facilitam uma instituição, então, sei lá, democracia é uma tecnologia, rádio é uma tecnologia, internet uma tecnologia, fala, humor, várias coisas. Então, quais dessas facilitam, né, esse conceito, essa escalabilidade, né. Então, e aí, está sendo muito legal participar desse evento aqui, porque, e ser o último a falar, porque todo mundo já falou o que eu tinha para falar. Então, aqui, a Florença tocou nesse assunto aqui, né, do governo, leis locais, burocracias, que às vezes é ruim. Então, the more an institution depends on local laws, customs, or language, the less socially scalable it is. Então, tipo, por exemplo, linguagem, né, uma comunidade que fala tudo em japonês, ela não vai conseguir escalar para pegar o mundo inteiro, porque nem todo mundo fala japonês, ou inglês, ou, né, ótimo, ótimo exemplo. Enfim, então, as coisas te facilitam uma, uma, uma escalabilidade maior, então, tipo, você tem a internet, você consegue aumentar o seu grupo de WhatsApp para, o seu bairro, para a sua cidade, ou para todo mundo que gosta de karaokê, mas você não vai pegar um cara que está falando outra língua. Enfim, e aí, opa, e aí eu acho que eu pulei alguma parte, tecnologia depende, bom, não é importante, eu acho que eu falei ali. E aí, a outra coluna dessa, dessa correlação toda, né, é o Bitcoin, que é a grande inovação aí, que, né, o que reuniu todo mundo aqui hoje, e tudo mais, que, aí a gente vai entrar já no que o Lucas falou, e o que alguma dessas pessoas falou aqui, que, falaram, desculpa, que a parte, né, do, da ineficiência, né, ou do, do gasto, do desperdício, dessas coisas, enfim, e, mas, por favor, leiam o texto, né, ou, quem, para quem olha um Bitcoin, assim, à primeira vista, é mais ou menos, para quem olha e vê um pavão, né, e fala assim, nossa, que bicho burro, por que que ele tem essa cauda, né, gigante aí, vai ficar mais fácil de, vai, mais difícil dele correr do predador e tal, tudo bem, é, e aí já estou dando um pouco do spoiler também, mas, enfim, é, e, na cabeça de um engenheiro, que nem a gente, né, eu também sou cientista da computação, é, é a minha formação também, igual o Lucas, igual o, Juan, desculpa, você é computador também, né, mais ou menos, tá bom, matemático, é, quando a gente olha o paper da Satoshi, a gente fica se perguntando, né, nossa, mas, esse negócio é meio ineficiente, né, né, e a gente como engenheiro, a gente tem a tendência de querer otimizar tudo, né, nossa, mas para que esse desperdício todo, para que, né, esse negócio assim e tal, então, ele é cheio de redundâncias, ele é computacionalmente ineficiente, ele é pouco escalável, é, então, por que que a Satoshi tomou essas decisões, né, é, e aí vem, né, tipo, essa frase aqui é ótima, Bitcoin offends the sensibilities of resource conscious and performance measure maximizing engineers and businessmen alike, então, tipo, o Bitcoin ofende as sensibilidades da galera que se preocupa com esse tipo de performance e otimização e tal, é, mas por que que elas existem? porque, porque, essa pessoa genial, tipo, escolheu um conjunto de trade-offs, de, né, foi, já vou contar, foi por causa de segurança, certo, então, quando você tá, quando ele tava montando lá, eles, elas, não sei, tava montando esse paper, eles fizeram, eles fizeram esses trade-offs, de segurança contra performance, e de integridade, validada, através de, computer science, versus o modelo de segurança de call the cops, que ele chama, né, que é, ao invés de, ah, roubaram meu cartão de crédito, PayPal, por favor, me ajuda, ele vai lá e dá um chargeback, é, ele escolheu, é, integridade, então, o que for escrito é imutável, se você quiser chargeback, faça sua solução em cima disso, é mais importante pra gente que, é, cada nó da rede seja, capaz de validar um negócio por si só, né, que é o que o, o Nick Zabo chama de, trust minimized, né, porque ele diz que não existe, tem gente que usa o termo, trustless, né, trustless isso, trustless aquilo, e, tipo, não existe trustless, então ele prefere, trust minimized, né, então, tá aqui, ah, essas são algumas das características aqui do Bitcoin, social scalability, via trust minimization, né, então, ah, o jeito que a blockchain do Bitcoin, consegue, de, de, atingir escalabilidade de segurança, né, escalabilidade social, de, da blockchain do Bitcoin, ser uma rede, e uma instituição, de voluntários, que, tem escalabilidade social, é através dessa, dessa minimização da necessidade de confiança, né, e a racionalização usada foi que, máquina, recurso computacional, é um negócio que é barato, é só você comprar mais, pessoas, são recursos caros, então, se você, para escalar, um governo, você precisa de mais advogados, mais contadores, mais fiscais, mais juízes, mais polícia, mais tudo, é, isso, isso, escala mal, certo, e, e, é um problema que a gente tem no ônibus, né, a gente, a gente não consegue fazer um projeto mundial, uma frota de ônibus e coisas desse tipo, porque, para um ônibus, a gente já precisa passar no controlar, e já precisa, é, ter contato com, e correr os riscos, né, das coisas de fiscais, e controladores, e juízes, e tudo mais, que é o que o Nick Zabo chama de, é, às vezes, em alguns outros artigos dele, de wet code, versus, ah, esqueci, o, 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 molhado, né, então, tipo, um algoritmo de computador, é um negócio verificável, se for open source, tudo mais, enquanto que, as leis de um país, elas são a parte, que eles chamam de wet, porque está sujeita a interpretação, e coisas, e, né, recursos, e tudo mais, é, só um parênteses, é, e, e ela que estuda o governo, né, é, talvez, é, saiba, melhor do que eu disso, isso aqui, é, não estou falando que, é, burocracia, é sempre ruim, ou nada do tipo, é, porque burocracia, é também, uma tecnologia, para alcançar, escalabilidade social, então, tipo, a gente só consegue, né, ter uma população, de sei lá, quantos bilhões no mundo, porque a gente evoluiu, para, ter, leis e tal, então, tipo, quando, quando eu estou aqui, eu não preciso me preocupar, que, alguém vai me esfaquear nas costas, assim, alguma coisa assim, é, troco de nada, né, então, né, porque, né, existe um código, uma coisa assim, é, ah, estourei, é, enfim, onde que eu estava, independência, from, o que que é isso, ah, tá, tá, aí, eu, eu passei um sem querer, tá, beleza, estava falando dessa parte do ad code, o dry code, não lembro qual que é o outro termo agora, e aí, quando o pessoal fala de blockchain, é, e fala de ethereum, e fala de monero, e fala de outras criptomoedas, e, sei lá, e fala de um plugin da microsoft pra office, alguma coisa assim, é, é, a galera, tipo, eu não sei como falar disso de uma forma educada, é, é, tipo, é, o que interessa, as blockchains mais interessantes, são as que são permissionless, né, de cinco minutos, são as que são abertas, são as que, qualquer pessoa, pode ligar na tomada, e entrar a hora que quiser, e sair a hora que quiser, sem se identificar, sem ter, é, qualquer coisa do tipo, é, essas são as que me interessam, tipo, blockchain privada, é, desculpa, usa um banco de dados, né, com uma aberta e pública, tipo, a blockchain do bitcoin, você consegue um alcance global, com uma privada, você vai esbarrar em alguma fronteira, seja legal, seja qualquer coisa do tipo, e aí você só vai escalar até ali, tá, que é isso aqui, ability to operate seamlessly across borders, certo, é, e aí, voltando para aquela parte, da internet, foi ótima para matchmaking, é, há, no caso da inovação do blockchain, do bitcoin, é, me perdi, trust minimization, certo, então, é, o, 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 o maior bem para escalabilidade, né, de social, de humanos, de instituições da internet, foi matchmaking, e o, o, a escalabilidade maior predominante, de uma blockchain, é trust minimization, é você não precisar, confiar em, em intermediários, em terceiros, em pessoas corruptíveis, pessoas corruptas, e coisas do tipo, aí vem o conceito de trust minimization, é, eu acho que eu, eu acho que eu já falei um pouco disso, isso, mas se alguém ainda tiver dúvida, é, leia isso aqui, mas isso aqui também não ajuda, só leia isso aqui, enfim, o nosso tempo é curto, ah, sim, agora, eu posso voltar aqui na mão mesmo, beleza, beleza, tá, tá, vou voltar ali pro primeiro slide, opa, e aí, beleza, era isso que eu tinha que dizer, mais ou menos, o meu tempo já tá acabando, é, eu vim aqui pra preencher a vaga do Pedro Marcum, que foi o, a pessoa que foi inicialmente convidada, e é uma das outras pessoas que tá desde o começo no projeto, é, então, não sei se, se, alguém pode tá perguntando, por que que eu vim, né, tipo, num evento que tem, um título de, né, cheio de buzzwords, e de blockchain, e não sei o que, é, eu mesmo, pessoalmente, não me interesso por políticas públicas, e eu não acredito que blockchain é maior que bitcoin, pra mim, a blockchain do bitcoin é a blockchain, assim como a internet é a internet, tipo, não faz, é, pra mim não interessa, se você tá discutindo intranets, o, o, o que foi a revolução foi a internet, é, então, pra mim, blockchain, do ethereum, até fiz uma piada ali, tem algumas características, que, são piores em termos de segurança, que foi o trade-off do Satoshi, né, então, você tem uma autoridade, né, a do, do ethereum, não foi feita por cyberpunks, anônimos, nada do tipo, a do ethereum, você tem um russo lá, um cara que chama Vitalik, por isso que eu falei, proof of vitalik, não proof of work, que, se decidir, ele e os colegas dele, consegue, influenciar, com argumentos de autoridade, a fazer o holdback, da blockchain, então, a blockchain do ethereum, não é imutável, já voltou atrás uma vez, pode voltar atrás outras vezes, não tem uma política monetária, é, clara, já, é, ele não tem um cap, né, que nem o bitcoin, você sabe quantas moedas vão existir para sempre e tal, é, e o, o ethereum tem inflação e coisas do tipo, é, tipo, são duas comunidades, com, com, origens e, e, filosofias diferentes, eu me identifico mais com, a filosofia desses loucos do bitcoin, do que com, a filosofia desses engravatados, de qualquer, outra criptomoeda, ou, blockchain privada, ou coisas do tipo, é, então, por que que você veio? Essa é uma oportunidade, de eu fazer, uma das coisas que eu mais gosto, que é espalhar a palavra da nossa salvadora, Satoshi Nakamoto, então, vim, né, passar o evangelho para frente, vim de São Carlos, que é onde eu moro, viajei quatro horas, fiz esses slides no ônibus, por isso que está tudo meio mal feito, é, e, também, porque eu queria uma audiência para falar que o ônibus está, levantando fundos de novo, porque acabou o nosso dinheiro, e a gente está sempre sem grana, e coisas do tipo, então, quem aqui tem bitcoin? se puder deixar um dinheirinho, ou, ou nesse endereço, que é o normal, super compatível, com todas, ou nesse, que é a coisinha nova e brilhante, que é o endereço Segwit, está aqui, dois endereços, que, até quem estiver assistindo pelo live do Facebook, por favor, jogue alguns satoshis, mas, independente, de estar passando chapéu, mendigando dinheiro aqui, a gente vai fazer uma outra campanha no Catarse também, então, quem quiser, conhecer mais o projeto, viajar com a gente, ou qualquer coisa do tipo, esses são os endereços do ônibus, ônibushacker.org, no Google Groups, ônibushacker, nossa lista de discussão, e a página do Facebook também, ônibushacker, tudo junto. Obrigado. E até 5h30, certo? Então, eu não sei se a gente tem perguntas, da, da plateia, porque eu, eu não preparei nenhuma pergunta, porque eu achei que não ia, não ia precisar, porque eu achei que ia ter perguntas da plateia, então, não, ninguém tem perguntas, ó, tem mais uma pessoa. Boa tarde a todos, obrigado. Minha pergunta, assim, eu não sou especialista em Bitcoin, né, o Fabrício acabou de, Fabrício, né, acabou de falar temas polêmicos, polêmicos um pouco, do Ethereum, né, a primeira vez que eu vejo alguém falar, falar contra o Ethereum, um pouquinho, né, mas depois você pode pagar uma hora de consultoria, dinheiro de verdade, não tem o Bitcoin, né, depois você compra a sua consultoria, né, mas assim, então, eu ia falar sobre as redes permissionadas, assim, tem o blockchain público, né, e não sei se, por exemplo, tem aquelas redes permissionadas que, que são contratos, tipo, contratos de adesão, sei lá, uma sociedade, uma, um grupo de empresas, e redes de blockchain, como a Hyperledger, que não precisa, eles falam, gasto de energia de, por conta da mineração, mas quando tem essas redes permissionadas, como a Hyperledger, o gasto de energia, não tem mineração, porque eles são, assim, realmente são, é uma permissão, é um contrato, como se fosse um contrato de adesão. Bom, só fazer essa consideração, não sei se especialista em blockchain, e também quanto ao gasto energético em Bitcoin, mas parece que, essa questão do gasto energético, ela está, que fala que não compensa, a gente divulga-se que hoje em dia, 2011, 2012, quando a tecnologia emergiu, era possível, minerar, teve muita mineração de Bitcoin, hoje em dia, praticamente, o poder, o gasto computacional que você tem, como cidadão comum, é totalmente inviável, são essas considerações, como um leigo no assunto. alguém aqui, vou seguir a ordem das apresentações. uma coisa rápida, a gente precisa entender que hoje também tem um custo energético, para manter o sistema e a quantidade de custos de transação, então, quando pensamos no transporte de valores, a gente tem desde a poluição dos caminhões que levam valores, até o que é manter data centers, etc, 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 Então, hoje, sem minimizar essa discussão, hoje a gente já tem um custo. E, só para fazer um paralelismo, quando a gente discute toda essa discussão que se está colocando da renda mínima, e aí se discute, por que não dar a todos os cidadãos uma renda mínima, a gente precisa entender que nós já hoje temos um conjunto de rendas que são transferidas, e, na verdade, é muito mais caro isso, só que são custos ocultos, porque a sociedade não enxerga isso como um custo de transação. Quando você olha hoje, você tem a gestão da Bolsa Família, a gestão do Vale Gás, a gestão do Vale Caderno, a gestão do Vale não sei o quê. Então, quando a gente pensa, só estou fazendo um paralelismo para entender, quando a gente está discutindo, estamos substituindo 20 por uma. Então, provavelmente, temos que ter uma discussão do gasto energético, mas a gente precisa levar em consideração o que a gente vai deixar de gastar. Bom, eu queria só comentar uma coisa que você falou, e depois falar umas duas coisas que eu queria comentar do que foi mencionado antes, sobre minerar. Então, como é que hoje, basicamente, como é que minera? Isso é uma crítica que se tem à maneira como foi feito o Bitcoin, e o Bitcoin especificamente, que é a coisa da centralização. hoje, para você minerar, você não consegue fazer isso em um computador qualquer. Se você pegar o seu celular, o seu computador e tal, e tentar minerar, você vai gastar mais energia, vai gastar mais em energia do que você vai conseguir. Então, tem duas coisas, basicamente. Se você quiser minerar hoje, você vai precisar de hardware especializado, que não é barato, e você vai precisar entrar em uma mining pool, que é basicamente um monte de gente na internet que se junta e começa a minerar junto. E isso é um problema, porque isso começa a gerar centralização, e sei lá o que, coisas desse tipo. Bom, na direção oposta, eu queria comentar que, você mencionou sobre a centralização da internet hoje, hoje a internet é centralizada, porque basicamente, se você quiser ter um site, você vai contratar uma grande empresa, se é Google, Amazon, alguma coisa dessas. Então, hoje, a propriedade dos dados, e o controle da internet, é a internet muito centralizada. Ao contrário do que era quando surgiu. Quando a internet surgiu, você queria ter um site, você ia numa loja, você comprava um servidor, e botava no seu quarto. E ele rodava lá. Então, a internet era mais distribuída. E hoje, a internet pode voltar a ser distribuída com a computação distribuída. Então, ao invés de você rodar código num servidor da Amazon, você roda numa blockchain. Isso é possível. Blockchain é um jeito de descentralizar a internet de novo. A última coisa, é que existe uma ideia, um problema em aberto, hoje, quando se fala de tecnologia blockchain, eu falei de alguns tipos de provas. Existe um tipo de prova chamado proof of identity. Que é um... Na verdade, eu só ouvi esse termo por aí, não existe uma solução disso. Mas a ideia é, basicamente, como você consegue, na internet, de maneira anônima, provar que vários computadores são propriedade de um mesmo indivíduo, uma mesma pessoa. Isso é muito difícil de resolver, nunca vi uma solução. Mas isso resolveria todas as questões que a gente está falando, porque, basicamente, você... Por exemplo, a coisa de identificar pessoas na internet, você conseguiria fazer isso com indivíduos. A questão da renda mínima poderia ser resolvida dessa forma. Você identifica indivíduos e você tem uma renda mínima para os indivíduos na internet. Mas, basicamente, a gente queria dizer que, sabe, blockchain é uma área muito... É... É uma área em aberto. Tem muita coisa a ser discutida aí. Não, só um comentário aqui. Depois, se você quiser, 70 dólares a hora, a gente... Não, não, vamos dizer. Não, mas essa questão dos mineradores, tipo, o que são mineradores? Mineradores são pessoas que recebem para escrever as transações que foram validadas por outros nós que não escrevem. No caso, para você ter um nó que só valida e não escreve, que é um full node, um full validating node, não é caro. Você consegue fazer isso com o Raspberry Pi, 350 reais. Consegue. Você pode rodar para o Uned. E... E... Essas... Esse computador barato é o que toda pessoa que participa do projeto Bitcoin, que acredita na moeda e que tem uma opinião sobre quais regras faz uma transação ser válida ou não, é o que essa pessoa precisa fazer. Se você não tem um full node rodando na sua casa, você não está se utilizando da melhor característica do Bitcoin, que é essa minimização da confiança. então você não está validando as coisas por você mesmo com as suas próprias regras. E como esses mineradores são empregados da rede, eles não apitam nada. Então, tipo, o fato de estar centralizado... Assim, as máquinas são caríssimas, você não vai conseguir minerar na sua casa, a não ser que essa galera da China migre para outra moeda, e aí Satoshi também teve a genialidade de colocar um ajuste de dificuldade no negócio. Então, passado... Esqueci o número agora, mas acho que são 10 mil blocos, alguma coisa, 20 mil. Não, não, não. De quanto em quanto tempo reajusta a dificuldade da coisa. Enfim, sei lá. O tema da minha palestra foi os trade-offs que Satoshi tomou para Bitcoin ser um dinheiro seguro. Bitcoin é o dinheiro mais seguro do mundo hoje, é a rede financeira mais segura do mundo, é um negócio inviolável, infraudável, e funciona sozinha. Então, tipo, se você está com medo do fato de ter uma concentração na China ou em qualquer outro lugar com energia barata de gente escrevendo os blocos, saiba que esses caras estão, o retorno do investimento alto que eles fizeram com máquina vai vir da rede que eles estão servindo. Então, se esses caras, se eles tentarem atacar essa rede, eu vou lá no meu software que é livre e mudo a regra e combino com a galera e falo assim, vamos sair desse negócio aqui. Então, tipo, eles, e essa foi uma outra generalidade do que é o balanço e por que o negócio funciona sozinho, que é um negócio que tem uma teoria dos jogos envolvidos. Então, todo mundo está agindo em interesse próprio. O minerador da China está num regime opressivo e tudo mais, mas ele quer ganhar dinheiro. É 12 bitcoins e-mails a cada 10 minutos. Então, tipo, para ele aquilo é um negócio como outra coisa qualquer. Então, ele não precisa, ele não tem o porquê se voltar contra a rede e atacar a rede. Porque isso vai tirar o sustento dele. Só mais uma pergunta ali no fundo, pode. Dá para ouvir? Na verdade, é uma pergunta concernente ao bitcoin ou a questão do blockchain, mas um pouquinho fora, assim, na questão pública. Considerando os fatos recentes, qual que é a visão de vocês com a questão do crypto jacking, principalmente, que está ficando cada vez mais difuso e, na verdade, não é ligado exatamente ao bitcoin, é ligado a outros tipos de altcoins. Aí eu fiquei com curiosidade de saber qual que é a visão de vocês sobre isso. da gente fazer o último bloco de perguntas. Nesse sentido, eu tenho também uma pergunta, só que daí puxando para o lado do poder público, que é perguntar para a Florencia, que trabalhou muito com governos. quais seriam alguns primeiros passos para os governos tentarem entender, então, como contrataria, se contrataria, seria uma solução interna, se não, assim, vamos supor, três orientações básicas que os governos precisam, que querem tentar entender isso e como isso pode beneficiar, reduzir o custo de transação e tantas outras coisas e entender os riscos e consequências também. três pontos síntese e também deixar espaço para se você quiser colocar seus pontos de conclusão que eu te cortei ali por causa do tempo. Eu vou aproveitar só para fazer um comentário antes porque eu vou ter que sair porque eu preciso dar aula ainda. Mas eu vou aproveitar para dar um comentário que eu acho que vai ajudar na coisa do governo e responder também uma parte da pergunta do Pericles. Quando você falou de blockchains privados, de ter um blockchain fechado, a recomendação geral quando a gente está trabalhando com um software de criptografia, um software de segurança, é código aberto. Se é um código fechado, se você não tem acesso ao código, não confie. Essa é a regra geral que a gente deveria seguir. Então, toda a crítica que existe entre qualquer software que a gente tem que confiar, por exemplo, o exemplo mais gritante no Brasil que a gente tem briga sempre é a urna eletrônica. O grande problema para mim da urna eletrônica, o principal, é que o hardware e o software são fechados. Eu não tenho ideia do que roda lá dentro e eu tenho que confiar então em alguém. Então, como a gente está falando de blockchain que é trust minimization, a pior coisa que você faz é deixar isso na mão de uma equipe de programadores que você não consegue ter acesso ao código depois. Então, usando aí a filosofia do blockchain de trust minimization, começa em não confie em quem escreveu o código. Tenha o código. Então, acho que essa é a primeira coisa. Eu acho que a recomendação vale para quem é do governo também. se é para comprar um código que você não tem acesso, não é bom. Não é um bom começo. Principalmente comprando um protocolo sem confiança. Então, já começa na compra. Compra um negócio que você não precisa confiar que você tem acesso. E aí, eu vou ter que sair, então vou me despedir rapidinho aqui porque eu preciso sair primeiro porque eu tenho que dar aula ainda, gente. até mais. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, interessante, eu acho que em primeiro lugar é importante destacar que este tema é blockchain. Eu já realmente não concordo um pouquinho com você, não sentia que as moedas virtuais eu não vejo grande futuro. Já a blockchain, ela me parece que veio para ficar e ainda temos muita discussão pela frente para ver como é que vai evoluir o tema dessas moedas sem lastro. Estava discutindo aqui com a minha amiga mas acho que os governos vão conseguir se apropriar da criptografia nas moedas e a gente vai ter moedas nacionais que tenham esta característica e aí vai ser muito discutível as moedas paralelas sem lastro. Já a blockchain, ela, na verdade, pode ser considerada uma externalidade ao bitcoin, mas ela permite e ela cria uma infraestrutura real que, e aí vem o desafio, primeiro, está amadurecendo neste segundo semestre de 2017. A gente começa a ver eventos e falar de blockchain de fato no segundo semestre de 2017. Ou seja, é extremamente recente os governos não têm opção, qual é a pior opção? É não fazer nada. isso está acontecendo e isso é uma possibilidade de transformação real. Eu sempre acho que o melhor caminho é, em lugar de reinventar a roda, olhar o que alguém já fez e fazer um primeiro acordo de cooperação, por exemplo, com o governo da Estônia ou com outro governo que já tenha feito. O primeiro movimento, me parece, é que olhar quem já implementou e, de fato, a Estônia, ela o que fez foi ter uma forte aposta em governo digital e daí, ao usar a blockchain foi uma, na verdade, foi quase que incremental, não foi disruptivo porque eles já tinham 100% das transações de forma eletrônica. Basicamente, tem duas transações que se fazem presenciais na Estônia, uma é o casamento e outra é a transferência final de propriedade. Então, o casamento faz sentido que seja presencial, é melhor, mas, então, já a Estônia, eu diria assim, ela já andou muito. Qual é a outra ideia que pode acontecer? Gana, por exemplo, Gana é um país africano que tem uma forte proteção do governo alemão, de fato, é quase que um protetor alemão. Gana tomou a decisão de, em lugar de fazer uma transição para o governo digital e depois ir para a blockchain, ele está indo radicalmente para a blockchain. Então, é uma, os países que estão em volta da Estônia também tomaram essa decisão, então deram um salto e, por exemplo, a parte do registro de propriedade, em lugar de fazer a digitalidade, eles já migraram para a blockchain. Então, acho que esse é um caminho. No caso dos governos que têm, há traços mais estruturais. Por exemplo, a prefeitura de São Paulo. A gente já sabe que ele herdou uma situação obsoleta. basicamente tem, sequer tem hardware. Então, qual é a opção que você tem de ter um câmbio incremental? Zero. Na crise brasileira, a possibilidade de aumentar a despesa do investimento no centro público é zero. Então, ou você provoca disrupções, se provoca saltos, ou não tem outra coisa para fazer. A blockchain, ela permite fazer de uma forma muitíssimo mais barata um salto e pular quase que 40, 50 anos. Então, eu faria uma aposta muito forte. Por quê? Porque uma infraestrutura, que é um pouco o que eu disse, você vai aproveitar uma infraestrutura pública. Então, você tem, o seu investimento, ele vai ser menor. O que se eu acho que outra, porque me parece que é uma, uma, uma outra saída para o governo. A gente sabe e aqui quem conhece o Daniel Annenberg, o secretário de Inovação da Prefeitura, sabe qual foi a estratégia do Daniel para provocar inovação no atendimento cidadão. Não foi incremental. O Daniel não tentou convencer a Polícia Civil a fazer um RG melhor, porque é impossível convencer a Polícia Civil a fazer qualquer mudança incremental. É impossível convencer os bombeiros a mudar um processo de trabalho para abertura e habilitação de empresas. Não existe a possibilidade de convencer. Isso te leva um mandato inteiro, te leva quatro anos. Se terminou o governo ainda não convenceu a turma de mudar processos. Então, qual é a estratégia que se utiliza? É provocar spin-off. Você cria uma outra entidade nova para fazer algo diferente. Então, isso foi o Poupa Tempo. Foi uma forma diferente de atender o cidadão. Não foi uma reforma. Foi uma inovação radical institucional. A mesma coisa quando Minas Gerais abriu o Poupa Tempo para empresas. Não tentou mudar a abertura da empresa, porque é impossível convencer a Juscesp e qualquer coisa. Não existe essa possibilidade. Então, você cria uma coisa nova, você cria uma forma de trabalho, você tira a gente, os melhores do setor público e leva para essa nova unidade. Então, isso que, por exemplo, o Daniel fazia no Poupa Tempo. Quem não sorria, ele tinha que voltar para o órgão de origem. Quem não servia para atender o cidadão, quem não fique atendendo o cidadão, que fique no back office. Então, eu acho que isso é o que me permite fazer o blockchain. Eu posso criar uma nova forma de fazer contabilidade pública, uma nova forma nas empresas. Eu elimino, não tenho que reformar a controladoria do Estado, nem o Tribunal de Contas, porque é irreformável. Eu simplesmente crio uma nova forma de fazer. Quando isso funciona, eu consigo fechar o anterior com uma legitimidade social grande. Então, esse é o caminho que eu usaria para os governos. Criaria unidades novas, disruptivas. Por que isso também é importante? Porque tem aquela metáfora que todos que trabalhamos com inovação, sabemos. O bebê precisa da placenta para crescer. Se a gente não tem a placenta que protege, ele é completamente destruído pelo organismo. Então, a gente não consegue provocar inovação num organismo que não tem uma proteção para isso. Então, a inovação, ela não se dá nenhuma... A gente não teve, não foi a Kodak que criou a fotografia digital. É impossível pensar em inovação num modelo tradicional. Ele sempre é disruptivo institucionalmente. A tecnologia, a grande vantagem é que a blockchain já me permite provocar a irrupção por definição. Então, acho que esse é o caminho. Não são todos os governos que vão fazer, alguns vão fazer, mas a questão é essa seguinte. Quando a gente lê e vê o jornal Estadão de Domingo, os estados não conseguem pagar décimo terceiro. A gente já sabe disso. O estado, como está hoje, ele não vai conseguir pagar o funcionário público que tem hoje. Ele não tem continuidade. Não adianta querer continuar. Não tem mais essa chance. Nós não temos como aumentar a base de arrecadação do governo e os salários aumentam todo ano pelos acordos que já foram feitos e a gente vai ter. Nós já temos uma situação de desigualdade estruturada do salário de funcionário público com o setor privado. Nós somos o único país no mundo que paga aproximadamente 30% a mais para o funcionário público que para o funcionário privado. Então, isso não existe. Nós não temos solução de continuidade. Esse estado, ele já falhou. Então, essa é a alternativa. Construir um novo modelo de estado com uma forte base em redes, com empresas, com organizações sociais, com meio acadêmico, uma nova forma de fazer a gestão do público. É isso que eu vejo. Oi. Você está falando sobre Ransomware, certo? Eu não conhecia isso, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Eu acho que toda tecnologia vem com discussões éticas. quando a gente aprendeu a manipular energia nuclear, a gente criou uma fonte razoavelmente limpa de energia, mas também criou a bomba nuclear. Um exemplo histórico, mas eu acho que sempre vai ter gente tentando fraudar o sistema. Certo? Eu diria que isso é... Você poderia dizer que isso é imoral, que isso está errado, ou você poderia dizer que não, que você está acessando no site, então você tem que pagar por ele, qualquer coisa de pouco. Mas o ponto é, existe uma discussão aí. Agora, falar não para a inovação, porque existem desafios éticos surgindo, não é uma possibilidade. A gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Certo? Então, em todo caso, eu diria o seguinte, os benefícios de blockchain e moedas virtuais são tão grandes que se surge uma coisa desse tipo, a gente deveria achar jeitos de lidar com isso e não simplesmente falar, não, vamos voltar atrás e esquecer tudo que a gente já fez. Eu gostei dessa... Eu não sabia que chamava CryptoJacken essa prática, mas só... Não sei se todo mundo está na mesma página aqui. Qual é o seu nome? Sofia está falando... Até saiu uma notícia hoje no G1, Sofia, que um site aqui do estado de São Paulo estava... do cidadão, não sei o que lá, continha um script, JavaScript, que usava o cliente, o navegador de quem estava acessando o site para ajudar na prova de trabalho de uma moeda que chama Monero, que é uma moeda que ela é mais... mais anônima do que o Bitcoin, vamos falar assim. ela tem essa característica, né, do... sei lá... Enfim. Então vamos falar sobre esse assunto. Sempre que você... assim, sempre que você acessa um site da internet, graças ao Tim Berners-Lee, que foi tão falado aqui hoje e outras pessoas que criaram a web, você tem acesso ao código, que roda essa página. Então você consegue dar um view source e tudo mais. E se você estiver rodando um navegador livre, você pode fazer as modificações nele que você quiser também. Isso é autonomia e tudo mais. O dono do site pode, intencionalmente, estar querendo usar as visitas dele para ganhar dinheiro de uma certa forma. assim como um dono do site pode pôr anúncio no site para ganhar dinheiro ou pode, né, colocar um banner, colocar qualquer coisa. Também pode acontecer de alguém invadir o servidor desse cara e trocar o código da página que vai para o cliente. Então se o site do governo está usando os acessos para aproveitar a CPU do cara e fazer uma conta, alguma coisa, é mais ou menos parecido com a analogia de um hacker que invade o site do governo e coloca um Google Ads lá. Só que ele é menos visível porque você não vai estar vendo o ad. Você só vai estar sentindo que o seu navegador está mais lento. se foi intenção do dono do site fazer isso, a ética manda que ele coloque um aviso de que ele está fazendo isso. Tipo, você está vendo que esse site não tem anúncio? Então, se importa de me ajudar com um pouquinho de CPU? Beleza. Esse seria o jeito fácil. Ou, se o dono do site colocou isso e não avisou, também é prerrogativa dele. E é suficiente a sua prerrogativa como usuário do site bloquear isso. Assim como muita gente usa adblockers e outras coisas. Se um site do governo foi invadido e o hacker colocou isso para ganhar um dinheiro, o site, a segurança do site do governo está mal feita. Então, é um, chama de crime, assim como roubar água do governo, roubar energia do governo ou qualquer outra coisa do tipo. Então, tipo, eu acho fascinante esses novos crimes digitais ou novas formas de, até alternativas aos modelos de financiamento da internet. Tipo, se isso for feito às claras, falo assim, galera, vocês preferem Edge ou prova ou prova de trabalho. Se for honesto com quem está visitando o site, sei lá, às vezes é um novo modelo de negócio. Eu sei que eu estou me estendendo, só mais uma coisinha para endereçar um negócio aqui da Florencia, e eu não vou entrar no assunto de moeda, porque esse não é o assunto do tema aqui, mas vamos supor que a Florencia, ela não acredita numa moeda com as propriedades do ouro. Tipo, ela nunca usaria, quando ela chama o bitcoin de sem lastro, tipo, todas as moedas do mundo são sem lastro, ninguém usa ouro para comprar nada. Enfim, mas mesmo que você é uma pessoa que não acredita no valor da blockchain, do bitcoin e do token que essas pessoas trocam nessa blockchain, que é o bitcoin, currency, moeda, mesmo se você não acredita no valor disso como moeda, você ainda pode tirar proveito da blockchain do bitcoin, porque ela é a mais utilizada no mundo, é a mais segura do mundo. Então, você pode fazer contratos e substituir cartório ou coisas do tipo. Se você tem duas blockchains para escolher, tá? O meu governo, que nem você pediu dica para o governo, o meu governo quer anotar, sei lá, registro de imóvel na blockchain. Qual que eu vou usar? Eu vou usar uma 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 Hyperledger, eu vou usar o Ethereum ou eu vou usar essa aqui que tem um monte de gold bug maluco, anarquista que torna ela a mais segura do mundo. Daí você pode escolher usar a blockchain do bitcoin por questões de segurança. Eu quero que o meu governo transacione essas coisas na blockchain mais segura do mundo, que é o bitcoin. e eu pouco me importo com o valor da moeda ou qualquer coisa do tipo, porque eu só vou precisar passar um satoshi para lá, um para cá, pagar o miner fee e eu vou estar podendo utilizar esse super recurso, esse super computador distribuído mundial. Então, mesmo que você discorde do valor do bitcoin como moeda, projetos podem ser feitos em cima dessa blockchain que é a mais segura de todos. Legal, gente. Obrigada. Muito bacana a discussão aqui. Fico muito feliz de ver tantas ideias novas, autores e coisas da prática e reunir a sociedade civil com estudantes, com gente de empresa mesmo, governo. Agradecer muito a presença de todos vocês aqui nessa tarde. Acho que a gente está discutindo realmente um tema de fronteira mesmo. Agradecer novamente a parceria com o MobLab aqui do espaço, com o pessoal do LabProduct. que está super tornando possível a realização desses eventos. Dizer que a São Paulo Tech Week também não acabou. Amanhã é o último dia de eventos, ainda vão ter coisas rolando. Está lá no site São Paulo Tech Week barra Tech Lovers. E, de verdade, dizer que achei que foi o intuito da São Paulo Tech Week é deixar legados com as discussões. E eu acho que, assim, muito obrigada por ter vindo de São Carlos mesmo, Fabrício, e a tarde de vocês também, que não deve ser coisa fácil. Mas, assim, acho que com essa discussão trazendo tantos temas que levantam novas perguntas, a gente deixa um legado, sim, para ano que vem que a São Paulo Tech Week seja diluída, na verdade, em ações, em grupos que estão pensando dessa maneira, a sociedade se organizando com os gestores públicos e com os estudantes. Pelo menos é assim que é a pegada desse evento aqui de hoje. E agradeço muito, muito a presença de todos os pessoal que estavam em casa também. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.